Olá, nossa pergunta de hoje, os negros vão para o céu? A pergunta não é minha, é de um senhor que mora no interior do Rio de Janeiro, eu vou ler para vocês. Olá, eu sou um negro e quero muito ir para o céu e encontrar com Deus de Abrão, Deus de Moisés e Deus de Davi. Então vamos lá, meu caro, fique calmo, escuta até o final e você vai ver para onde você vai no final, tá bom? Olha só, da onde veio essa ideia que os negros são amaldiçoados? Ele pergunta aqui na sequência, os negros de hoje são amaldiçoados? Da onde veio essa ideia? Bom, vocês sabem que teve o dilúvio na época do Noé, ele ficou, Noé, durante um ano inteiro dentro da arca e quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Ele plantou uma videira. A videira, ele plantou, cresceu, ele fez vinho, tomou alguns leheim, tomou um pouquinho de vinho e ficou bêbado. Ficou tanto bêbado, mas tão bêbado que ele ficou, que a Torá fala que ele fez um striptease dentro da sua tenda, tirou toda a roupa. E aí está escrito, que o Cam, pai do Canaã, Canaã era o quarto filho dele, e Cam era o filho do Noé. O Cam, ele viu a nudez do seu pai, do Noé, ele saiu, contou para os irmãos que estavam fora, para o Sem e para o Jafé, e os dois vieram, os dois outros irmãos e cobriram o pai. Só que aqui, ele viu a nudez do seu pai, explica aos comentaristas, que ele não somente viu, mas ele fez uma coisa feia com o pai. Ele castrou o pai. Exatamente. Ele transformou Noé em eunuco. Assim foi. Noé, depois que passou o porre, depois que ele ficou sóbrio, ele chamou o Cam e amaldiçoou o Cam. O que que ele, o que que ele, o que que ele amaldiçoou? Ele falou, Arur Knaã, Eved Abadim Yelechav. Maldito é o Canaã, escravo será para os seus irmãos. Os comentaristas perguntam, por que que ele amaldiçoou o filho do Cam, o Canaã? Por que que não amaldiçoou o Cam? Então, eles respondem que o Cam já tinha sido abençoado anteriormente, e não dá para amaldiçoar alguém que já tinha sido abençoado. Amaldiçoou o filho dele, o Canaã. Mas por que o quarto filho, o Canaã, e não o primeiro? O primeiro era Cuxa. Então, se explica o seguinte, que por que que o Cam, ele castrou o pai? Porque eram três filhos. Ele falou o seguinte, Caim e Abel eram dois filhos, dois filhos do Adão. O Caim matou Abel, porque ele não queria dividir a herança. Ele queria o mundo inteiro para si. Ele não queria só 50%. O Cam falou, eu tenho 33%, porque só tem nós três, os três filhos do mundo inteiro. Eu tenho 33%. Meu pai quer fazer um quarto filho? De jeito nenhum. Foi lá, castrou o pai, para não ter mais um filho, para não dividir a herança. O pai falou, você não deixou gerar um quarto filho? Então, maldito será seu quarto filho. Ele será escravo dos seus irmãos. Então, agora, presta atenção, gente. Qual foi a maldição que Noé deu? A maldição não é ficar negro, como você me pergunta aqui, meu caro. A maldição não é negro. Ser negro não é maldição. Deus nos livre. A maldição que ele deu foi que ele seria escravo. O quarto filho, o Canaã. E é por isso que a gente encontra que no decorrer de todos os anos, os milênios todos, normalmente, os escravos, eles vinham da África. Porque essa foi a maldição que o Cana recebeu. Ele não quis deixar o quarto, o pai gerar um quarto filho. Então, o quarto filho dele, o Canaã, uma parte da sua descendência, seriam escravos. E é por isso que a maioria dos escravos eram negros que vinham da África. É muito interessante agora a gente ver já essa emancipação dos nossos irmãos negros. Isso mostra já que essa maldição está acabando. Que bem breve a gente vai ter a vinda do Mashiach. São dos indícios. Mas agora, voltando aqui o nosso assunto. De onde vieram os negros, então? Então, aqui tem o Midrash que diz o seguinte. Quando Noé entrou na Arca, ele foi proibido por Deus para não ter relações com a esposa. Está escrito lá na Torá de que quando eles entraram, entrou primeiro Noé, depois seus filhos, depois a esposa do Noé e as noras do Noé. Então, eles entraram separados e os comentaristas falam que isso indica que eles eram proibidos de ter relação. Porém, o Cana, um dos três filhos de Noé, ele não respeitou essa ordem de Deus e ele teve relação com a esposa. Nós sabemos que Deus faz tudo medida com medida. ele paga na mesma moeda, digamos assim. Então, Deus falou para o Cana, uma vez que você fez algo no escuro, assim também, para consertar, você vai ficar escuro. É uma retificação, digamos assim. Não que seja Deus nos livre em uma maldição, mas sim, é uma forma da gente retificar algo que foi feito lá pelos nossos antepassados. O povo judeu até hoje faz muitas coisas para retificar também erros dos antepassados deles. Por exemplo, os judeus até hoje em dia ficam acordados em Shavuotas, não dormem naquela noite. Por que não dormem? Porque é da noite que antecede a entrega da Torá. O povo dormiu. Moisés teve que acordar o pessoal de manhã e falou, gente, acorda, acorda, Deus está esperando no Monte Sinai para entregar a Torá. Vocês estão dormindo? Então, para retificar esse erro, nós ficamos acordados todas as noites. nós fazemos o Kidush para retificar o pecado do Adão e assim por diante. Da mesma forma, Deus fala, tem que fazer uma retificação aqui. Você, Kam, fez algo feito no escuro, então você vai ficar escuro. É uma retificação que temos. E agora a gente entende esse é o motivo pelo qual o primeiro filho, o filho primogênito de Kam é chamado de Kush. Kush em hebraico é negro, Kushi, negro. O Aceptuaginta traduz esse Kush como Etiópia, que também são negros. Então, voltando à sua pergunta original, meu caro, pode ficar tranquilo, guarde as sete leis dos filhos de Noé. Ser negro não é nenhuma maldição e você vai guardando as sete leis dos filhos de Noé. Conhecer sim o Deus de Israel em cima, junto com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, filhos de Noé, eles também têm parte no mundo do fim do ouro quando eles guardam as sete leis cientes que elas foram entregues a Moisés no Monte Sinai. Bom, espero ter respondido e você que está escutando aí ajude a compartilhar um pouquinho de judaísmo aí no Brasil inteiro, divulgar o monoteísmo, tá bom? Vamos conquistar o Brasil. Um abraço!